Nesta sexta-feira 13 de outubro de 2023, eu venho mais uma vez lhe falar do conflito entre o Hamas e Israel no Oriente Médio e também vou dar para vocês o link do meu artigo na coluna que escrevi na revista Cruzoé e para o Antagonista, desde que você seja assinante, é só clicar e você terá a oportunidade de ler o texto integral. E também dando vazão ao meu delírio de comentarista esportivo que eu sempre quis ser quando ouvia o meu amigo João Saldanha comentar a porcaria de futebol jogado pela seleção da CBF sob o comando do Diniz, é o Dinizismo, uma forma de pelada. Pois é, eu quero agradecer a você que tem acompanhado, nessa semana eu pus a entrevista com o ex-corretor de créditos previdenciários, Renato de Mateus, narrando sua saga na Justiça Brasileira e também um dois dedos de prosa com o publicitário Márcio Picliuc sobre uma visita que ele fez com representantes de vários meios de comunicação do Brasil aos campos de concentração nazistas na Polônia. Bom, eu agradeço muito a quem tem me seguido, agradeço demais a você que tem me prestigiado com comentários e peço que continue agindo desta maneira, comentando, dizendo o que está bom e o que está ruim. Bom, vamos começar pelo começo, né? No raio de discurso durante o Shabat, o sábado, dia sagrado dos judeus, o primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Israel nunca esquecerá ou perdoará os atos horríveis dos nossos inimigos e prometeu que os ataques aéreos na faixa de Gaza, ocupada pelos palestinos e armada pelo Hamas, que até agora mataram quase 1.800 palestinos, são apenas o começo. Apesar disso, o premier não fez nenhuma referência a uma possível invasão terrestre e foi criticado por opositores pela fala de efeito que não trouxe informações novas. Também não é uma informação nova a nota do Itamaraty explicando por que o Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista, apesar dos atos hediondos, infames, do Hamas na invasão surpreendente da fronteira de Gaza com Israel, em que não foram poupados nem bebês. Ao contrário, bebês e mulheres, por serem mais indefesos, menos defendidos, foram vítimas preferenciais desses terroristas. Não há explicação para terrorismo e a nota do Itamaraty é ridícula. Ridícula! Segundo o Itamaraty, o Brasil segue o Conselho da ONU. O que é que tem na Constituição Brasileira que obriga o Brasil a seguir o que a ONU manda? Ninguém, nenhum país do mundo, obedece a ONU. O Brasil obedece. O Itamaraty do Lula resolveu, o Itamaraty do Lula explicou, o Conselho de Segurança mantém listas de indivíduos e entidades qualificadas como terroristas, contra os quais se aplicam sanções. Estão incluídos o Estado Islâmico e o Al-Qaeda, além de grupos menos conhecidos do grande público. menos o Hamas, apesar de tudo que o Hamas fez nessa invasão. Como dizia minha avó, desculpa de cego, é feira ruim e saco furado. Cego, surdo e mudo, pelo amor de Deus. Bom, eu falei para vocês na minha coluna semanal, na revista Cruzoé e no Antagonista, intitulado O Apelo Vazio de Lula à ONU Impotente. A proposta do petista Aguterres de libertar e não atingir as crianças em bombardeios foi bem intencionada, mas difícil, infelizmente, difícil de concretizar. Deixará, não deixará de ter o efeito do tiro na água em Batalha Naval. E aí eu reproduzo na explicação em texto deste comentário o link, para quem for assinante da Istoé, da Cruzoé, da Cruzoé e do Antagonista, para ler o texto integral. Meu amigo Lauro Jardim, sempre bem informado, publicou na sua coluna no Globo que Jair Bolsonaro desembarcou em Santa Catarina, entre risos e gargalhadas, com piadas para os apoiadores, em meio a fortes chuvas que deixaram dois mortos e mais de 12 mil desabrigados no Estado. 111 cidades em situação de emergência, e esse cidadão não entra em sintonia com o clima que deve entrar em sintonia. Além de nunca ter socorrido as suas vítimas, ele entra na Índia da Catarina como se estivesse indo ver um espetáculo de Voderville, de vagabundo, como é tudo que ele faz, é de quinta categoria. Meus amigos, eu fiquei feliz com a notícia que eu vi hoje aqui. Diz que uma xícara de café pode fazer mais pelo seu corpo do que despertá-lo depois de um período de descanso. A cafeína, substância presente na bebida, pode ajudar no prazer sexual e provocar orgasmos mais intensos. Num vídeo que viralizou na plataforma TikTok, o médico do Serviço Nacional de Saúde britânico, Karen Raj, explicou como funciona essa função pouco comentada da bebida favorita, inclusive um produto de exportação do Brasil. Boa notícia, né? Bom, má notícia é a notícia do dinizismo na seleção da CBF. Depois de vencer o Peru no último minuto, num jogo da eliminatória da Copa do Mundo das Américas, Estados Unidos, México e Canadá. Num jogo que poderia ter perdido, a seleção da CBF empatou de um a um com a Venezuela. A Venezuela, o rabo da gata. Um feito quase inédito. O Brasil só tinha empatado uma vez em casa, em casa, lá em Cuiabá. E o calor, o gramado, como se os jogadores da seleção estivessem acostumados com o frio da Europa e os gramados maravilhosos. Os ex-jogadores que passaram a ser comentaristas de TV e rádio tentam livrar a cara de Fernando Diniz. Mas insistir com o Richarlison, eu sou o dono da camisa 9, em vez de mandar ele fazer um tratamento psiquiátrico, e com Gabriel Jesus deixando de fora Tiquinho, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o praticamente campeão Botafogo. Pelo amor de Deus, hein? Casemiro jogando, em vez de convocar Tcheche também do Botafogo. Ou também o Marcos Leonardo, goleador do Santos. É uma teimosia ou é simplesmente buíce. Desmoraliza o futebol brasileiro, embora ainda não ameace uma primeira ausência. E essa seria inédita em Copa da História. Tão fracos são os adversários sur-americanos. Insistir com o Neymar, na condição em que ele está, pode levá-lo a outra disputa que não seja a Copa do Mundo. É uma disputa para ver quem é mais goelho, ele ou o Flávio Neymar. O Neymar está enorme de goelho. E depois só fica arrumando briga. Jogaram pipoca nele, mas ele não é pipoqueiro, ele é mal educado, vive brigando, empurrando, numa coisa completamente infrutífera. Estava na hora da gente se livrar desse Neymar. Não estava, não. Principalmente quando você empata um jogo com a Venezuela e o único lance bonito do jogo foi o gol do adversário feito por um jogador chamado Beio. Gol belíssimo, aliás. Meia bicicleta, uma puxeta, quase uma bicicleta. E hoje eu não posso terminar sem dizer a você que nós estamos na sexta-feira, 13 de outubro, dia do escritor. Não é o dia da falta de sorte. O Lemos, que foi meu pai no jornalismo, não falava a palavra azar. Tudo para ele era falta de sorte. Nem falava câncer também, aquela doença. Pois bem, Paulo Oliveira faz um apelo para a proteção de gatos pretos nesta sexta-13. É um absurdo a superstição levar ao massacre de gatos pretos em nome de algo que não é científico, que não é comprovado. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!